Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim testar um produtinho gringo que promete clarear instantaneamente, caneta que clareia instantaneamente os dentes. Então primeiro eu vou lá escovar o dente, fazendo uma higienização, tô falando aqui que primeiro tem que escovar, para melhorar os resultados, escove primeiro o seu dente, remova qualquer gel que tiver, qualquer coisa que continuar, e aí tá falando pra eu ficar a caneta, vamos ver, eu abri, caneta nunca usei, tá? Isso aqui lá fora é um dólar, comprei no Dollar Tree, que é a lojinha de um dólar, ó. E aí ela vem assim, olha, numa canetinha. E aí a pontinha dela parece uma escovinha, olha. E aí, aqui embaixo, a gente pode fazer assim, ó, ela dá uns cliquezinhos, que é o que vai sair o produto. No caso, eu vou deixar ela de cabeça pra baixo, pra sair mais. Gente, girei demais, tá saindo já o, ó, um produtinho. Tá, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma... Nossa, cola esse, ó. Colocar, sabe essas... Sabe esses negocinhos de tapar o olho, essas vendinhas? Eu geralmente uso no cabelo pra fazer maquiagem, pra, enfim, fazer alguma coisa na cara. Então vamos lá. Tem um gelzinho. Gente, não posso esquecer de passar em todos, né? Porque senão... Aí fica ancho, amarelos. É difícil passar na cana. Dá meio que a aflição de engolir. Isso aqui tem gosto de cola de isopor, eu acho. Aí tá falando... Eu não li essa parte. Tá falando assim, que pra você ter melhores resultados, você tem que usar ele duas vezes por dia, por duas semanas. Eu já saquei o que que é isso. Eu já saquei. Sabe o que que é isso? Isso aqui... É a mesma coisa que a da forminha. Só que... Ó. Sabe isso aqui? Esse negocinho que eu uso? Isso aqui é a mesma coisa. Só que isso aqui, uma é mais barata, outra, depois tem que lavar, né? Tem que deixar 30 minutos. Deixar 30 minutos. E aí, você não precisa de... É que esse aqui tem até um... Ó. Um laserzinho. Ele tem o mesmo gosto do gel. Que é tipo um gosto de... Pra quem nunca experimentou, não sei se vocês já experimentaram também, cola de isopor. Mas é tipo cola de isopor. É bom que você não precisa ficar com aquele trem na boca, né? Aquele negócio todo. Aí você deixa 30 minutinhos e lava. Vou deixar 30 minutinhos e vou lavar pra ver se dá algum resultado. Porque tava escrito o quê? Instantâneo. Instantâneo a gente quer o quê? Ficar com essa cor de dente aqui, ó. Entendeu? A mesma, no caso. Bom, tô com o produto. Não tá falando que eu vou passar laço de dente. Ai, tá seco. Faz, né, relíquia? Ixi, gente. Ai, gente. Acho que clareou demais nos fãs aqui. Manchou? Não sei. Não sei o que eu tô achando aí. Não sei. Ai, gente. Não sei se eu gostei, não. Acho que com o laser é melhor. Mas, em contrapartida, é uma coisa que você pode ter na bolsa, pode fazer depois do almoço, no trabalho, né? E foi só um dólar. É isso. Até o próximo vídeo, testando mais alguma coisa.